Se você quer um tempo Sem teu amor, sem te amar, meu bem Te amo, mas esse amor Pode não querer te esperar, me esperar Pare e pense Um grande amor Se não for cuidado ele pode acabar Se você telefonar e eu não disser alô Você pode acreditar Acabou, acabou, acabou Aí você vai chorar Você vai me dar valor Mas não vai adiantar Acabou, acabou, acabou Eu bem, te amo Te amo, mas esse amor Pode não querer te esperar, te esperar Pare e pense, um grande amor Se não for cuidado ele pode acabar Se você telefonar e eu não quiser alô Você pode acreditar, acabou, acabou, acabou Aí você vai chorar, você vai me dar valor Mas não vai adiantar, acabou, acabou, acabou Se você telefonar e eu não quiser alô Você pode acreditar, acabou, acabou, acabou Aí você vai chorar, você vai me dar valor Mas não vai adiantar, acabou, acabou, acabou Aí você vai fugir E aí